E aí Olha aí o teu pombo novamente Como tá lindo rapaz Eita pombo bonito Passou uma galinha ali no meio Olha aí Como tá lindo teu pombo rapaz A próxima dele vamos ver se ele voa Ou se ele nos deixa filmar um pouco mais de perto Esse aqui é um pombo correio senhoras e senhores É Se assemelha muito Ao fulvo do Iraílto rapaz Nós estamos filmando em homenagem ao nosso amigo Que foi um dos maiores columbófilos aqui do estado do Ceará O que é columbófilo? Você pratica a columbofilia O que é columbofilia? A arte de criar pombos Observe que o pombo do Iraílto Ele vai Encontra a sua pombinha ali A cor desse pombo é azul barrado E daquela pombinha ali É bronze Não mais Aleu Deus, Aleu Jesus Por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal Tchau, tchau pessoal Pombinho pra gostar de se esconder Veja aqui o pé de colônia Lembro muito da minha mãe Essa planta aqui é a colônia Olha o 11 do aluene Rapaz, dobrando ali Puta aí o pombo do Iraílto Rapaz Pegar de frente Pegar esse rapaz de frente Mas ele é Henrique Eto Fica aqui até um segundo Hoje é exatamente 15 de Julho de 2021 Agora é perto do teu pombo Até ele voar Ou ele voa e me deixa filmar Bem de pertinho Vamos ver Rapaz, ele é macetoso Mas ele não é arisco Vamos ver meu filho Quem aqui cansa Primeiro eu de lhe filmar Ou você de andar Se você cansar de andar Você vai Vai voar Aí, Iraíl Tá mansinho Rapaz, ele é muito Gosta muito é de caminhar Falar em caminhar Tá quase na hora do pessoal Começar a caminhar A caminhada aqui na rua E eu vou seguir o meu destino Tchau, tchau Pombinho fofo Valeu Jesus Valeu, Iraílto